Música Como tá Arthur? É delicioso Quem fez esse pão? Foi a vó Para fazer esse pão Maravilhoso você vai precisar Uma xícara de leite Música Dois colheres de açúcar Música Uma colher de sobremesa de sal Quatro colheres de óleo Um sachê de fermento biológico seco Um quilo de trigo Acrescente leite até dar o ponto Na massa Coloque farinha na bancada Para a massa não grudar Música Comece a sovar a massa Amasse e amasse Música Agora deixe descansar por 40 minutos Música Corte os pedaços da massa Para fazer os pães para hambúrguer Música 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 Usei recortador para fazer formato para fazer formato do pan Música 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 Eu vou te fazer uma camada aqui. Sim, eu vou te conviver. O que é isso? Obrigada por assistir. Que Deus abençoe.